Take me by the hand, take me by the hand, take me by the hand, baby take me by the hand Geração de Volta hoje falando sobre artes plásticas com o artista Thales Bedesc O Thales, a Alessandra quer fazer uma perguntinha, né? Pode fazer, Alessandra O que é arte pra você? Como você vê a arte? Explica aí Olha, arte pra mim é minha forma de trabalhar, sabe? Minha forma de andar de ônibus, minha forma de andar, né? Eu acho que assim, as escolhas profissionais que a gente faz acabam definindo uma série de escolhas, uma série de posturas corporais, mentais que a gente tem na vida, assim Aí daí escolhi a arte e tenho trabalhado ensinando arte e fazendo arte, assim Você é professor? Sou professor, tenho feito um estágio no curso de dança da UFMG por causa do mestrado, sou um bolsista reúne e trabalho com a história da arte junto com o professor Arnaldo Avarelli Agora, Thales, o trabalho, como é que é comercializado o trabalho? Você vende a partir das exposições? Como é que é? Sim, tem os momentos em que o trabalho fica mais visível, né? Essa exposição é recente, né? É, recente, no mês passado, na galeria da Copasa Que estava na Copasa, né? Depois a gente mostra aqui, Thames, um pouquinho dessa exposição, que é... eu vou passar para os meninos verem aqui também, que foi feita a partir dessa técnica gravura que você estava falando Vamos mostrar como é que é a matriz? Vamos sim Olha que legal, gente. Vamos rodando aqui. O Thales trouxe para a gente uma... é a matriz, né, Thales, que fala, né? Exatamente. Essa é uma matriz de madeira Olha que legal. Você faz a... não é... você falou a palavra que não é esculpir, é... É... é uma matriz de madeira e que eu deixei a tinta sobre a superfície justamente para poder mostrar como é que funciona o processo Reparem que a superfície é que os sulcos, né, da madeira, que são os baixos elevos, em que a tinta não... não é... atingiu, né? Você faz um desenho antes, Thales? Isso. Faço assim. Aí os desenhos preparatórios são inúmeros, né? Assim, testando a imagem até que, de repente, está pronto. O artista tem que ir buscando, tem que ir fazendo testes, testes... Sim, sim. E quando vem para a madeira, o desenho é todo relido pela madeira e ele se transforma aqui nessa materialidade. Só para terminar, Fernanda, esse rolinho de borracha, que trabalha com uma tinta bem espessa também, a tinta tipográfica, ele não vai permitir, né, que não é um rolinho de espuma, né? Ele não vai permitir que a tinta entre nesses sulcos, que tem linhas bem fininhas, né? E não tem problema. Aquela que é a ferramenta que você trabalha, né? Isso. Essa é a goiva, por exemplo, que é uma ferramenta de corte, né, em que a gente vai fazer um... Essa matriz eu já fiz as tiragens dela, então não tem problema em alterar. A gente vai, né, tirar um sulco, vai tirando lasquinha por lasquinha. O Thales estava falando que a gravura permite ter essa, por exemplo, você faz 12 números de uma mesma matriz, você faz impressões, não, impressões, algumas impressões diversas, né, de uma mesma matriz. É, existe a tiragem, né? Então o gravador define quantas cópias ou quantas impressões ele vai ter e limita aquilo ali, né? E daí ele... é legal porque o gravador, diferente do pintor, por exemplo, ele tem, pode distribuir seu trabalho para várias pessoas, para várias instituições, né? Democratiza um pouco a arte, né? Exatamente. É legal porque a gravura, quando ela vem para o campo da arte, ela vem muito nesse sentido de democratizar o acesso nos salões parisieneses, por exemplo. Então a artista, ela começa, na verdade, nos gravadores fazendo cópias das pinturas dos pintores, dos grandes pintores, para que eles tivessem uma espécie de portfólio das suas pinturas. De repente ela vem para a arte e distribui esse acesso à obra de arte e democratiza. Você quer fazer pergunta? É que eu gostaria de saber quanto tempo, assim, dá para você fazer uma, assim, mais ou menos? Uma... Uma matriz como essa aqui? Isso, uma matriz dessa. Depende muito, assim, né? Mas são processos longos, por exemplo, de captação de imagem. Às vezes eu fotografo muita coisa, depois desenho, aí redesenho, junto com outras fotografias. Aí você tira ideia de outras coisas ou você faz como... O desenho primeiro, né? É, tipo assim, você... Usa alguma referência, né? Isso, usa alguma referência ou você faz... Depende, cada caso é um caso, né? Mas, assim, sim, tem a série da Matriz Perdida. Quando eu vi os prédios do Belvedere, eu já tinha certeza, assim. Fui na internet, busquei umas imagens, fiz outras. Fui juntando, fiz uma montagem e dessa montagem surgiu a paisagem. Que eu transferi com fototransferência para madeira, desenhei em cima, né? O céu, as nuvens. Você foi tirando os prédios, não é isso? Da paisagem do Belvedere? Na Matriz Perdida Invertida, sim. Porque a Matriz Perdida é quando a montanha é sobreposta pelos prédios. E na Matriz Perdida Invertida é um gesto tópico em que o céu toma o seu espaço de volta. Eu acho legal o seu trabalho, tem a cidade como protagonista, não é isso? A cidade, o movimento, o tempo. Essa ideia mesmo, de trazer a arte para a cidade, a cidade. Exatamente. Tem tanto esse movimento de levar a cidade para a gravura, por exemplo, fazendo algumas reflexões, como na intervenção urbana de levar as questões da arte e da gravura para as ruas, né? Porque, Fernando, eu acho que o artista, ele é como cientista. Ele está desenvolvendo questões, ele está fazendo reflexões dentro do ateliê, que seria o laboratório dele. E, de repente, ele publica essas ideias, esse resultado dessas investigações e mostra uma exposição. A reação do público, né? A gente pode rodar a Matriz, para o pessoal olhar. E agora, gente, vamos conhecer um pouquinho a história do Ronald, né? Que é colega de vocês lá do Instituto Undió, né? Ele é de uma vila do aglomerado da Serra, aqui em BH. É fotógrafo e um apaixonado pelo grafite também. Vamos ver. Eu tinha 14 anos, já desenhava. Trabalho, passei com pintura, com pintura a óleo, pintura em cavalete, até encontrar o grafite. Eu era b-boy, passava break. E, quando comecei a ter esse contato com a dança, conheci o grafite também. Me via muito na necessidade de expressar o que eu queria, de mostrar o que eu tinha, o que tem na minha comunidade, para fora, assim. Ou até para dentro dela mesmo. A pintura ainda me deixava meio travado, porque era uma coisa de cavalete, que eu não sabia para quem mostrar, onde mostrar. Então, esse álbum é as fotos que eu tiro do pôr do sol todo dia, da varanda da minha casa. Que é um outro álbum que chama Amador, assim. Eu tiro foto das coisas que eu acho que vai além da visão da gente, assim. Coisa que a gente vê com o coração. Essa foi a primeira foto que eu tirei com a câmera, assim que eu comprei. Foi a última gota, depois de uma hora de tempestade, que arregaçou com o bairro todo, assim. Essa foi a última gota que sobrou e eu consegui tirar a foto dela. Mas eu não consigo sair do grafite, assim. Eu penso em fotografia, mas pensando no grafite, não tem jeito. Eu já vejo uma fotografia, mas eu vejo o desenho dela. Eu me pego muito em música, assim. O que eu estou escutando, eu vou pintando. Eu gosto muito de escutar ópera, o que o pessoal fala que é grafiteiro, não faz essas coisas. Mas eu escuto muito ópera para desenhar, para fazer minhas coisas, assim. Música e grafite são duas coisas que andam muito juntas, assim. O bater da esfera do spray, acaba virando uma música, assim. Para mim, assim, falando na minha vida, eu acho que o grafite teve o poder de me mostrar, assim, para o mundo. Gente, muito legal, né? Eu sei quando ele fala que ele retrata o que ele vê com o coração. A arte, você estava falando isso agora, né? Se você gosta, você vai para frente, né, Thales? É, tem verdade, né, essa palavra verdade que saiu ali. Tem que ter muita verdade ali naquilo que você faz, assim. Não tem como maquiar. É muito transparente, né? É. Pode falar. O Thales, o que você quer que as pessoas sintam quando vê essas obras? É difícil de mencionar o que as pessoas vão sentir, né? Cada pessoa teve uma história de vida, teve imagens da infância, morou num determinado lugar, né? Mas o artista, sempre com aquela temática, com aquelas formas, com aquelas cores, com aquelas imagens, ele vai conectar com as pessoas, né? Eu trago algumas reflexões, né? Assim, às vezes, sobre a ocupação da cidade, sobre o desenho da paisagem da cidade, né? E espero que elas estejam disponíveis, né, para entender aquele trabalho apenas, assim. E daí, é uma coisa que é entre ela e a obra, e nem ela, às vezes, vai saber dizer o que é, sabe? A palavra não dá conta, né, de traduzir. Ela tem que sentir mesmo, né? É. Como diz o Ronald. A gente vai para um rápido intervalo, já já voltamos com outras perguntas, esse bate-bapo gostoso aqui com o artista plástico Thales Bedeski. Até já! Legenda por Sônia Ruberti